É, meus amigos, isso que está aparecendo aqui, isso aqui, não é uma seabiste. É o meu cachorro. Eu sei que ele parece um pouquinho assim, mas ele não dá fragmento não. Ele só dá amor e carinho. E ele tá pedindo pra mim levar ele pra passear. Mas a gente já vai, tá? Não me engano. Bom, e caso ele falte da falta de um, tem o segundo. Também não é uma seabiste. Tá bom. Hoje eles são o que estão, hein? E bom, meus amigos, deixe o like, senão uma dessas seabiste aqui vai aparecer à noite na sua casa. Não, mentira. Se eu falar isso aí, não vai aparecer na sua casa não, véi. Mas é o seguinte, mano. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo com vocês. Mais um vídeo daquele naipe, porque hoje, meus amigos, vamos dar uma conversadinha. Papai está com um novo projeto. Que projeto? A True Trip Katana. Mano, basicamente ela é uma espada. Ela não é uma espada, mas é uma espada. Tipo assim, vamos dizer que ela é uma espada constituída por outras três espadas. Que elas são uma que eu já tenho, que o nome dela é Shizui. A outra é a Saad e uma é a Anwando. Acho que é assim que fala. Todas elas, se eu não me engano, elas aparecem aí pelo mapa a cada tempo e elas custam dois milhões. E primeiramente já começa por aí. Eu não tenho todo o dinheiro. Mas, pra você conseguir fazer com que elas, você desbloqueie elas, eu vou ler agora aqui pra vocês. Isso aqui é um Maui, onde mostra pra vocês tudo, tipo, tudo que... Enfim. True Trip Katana. TTK. É uma espada mítica. Uma das melhores espadas do jogo. Algumas pessoas dizem que é equivalente a não Robux da Yoro. Ela pode ser comprada por dois bilhões no topo do tronco mais alto da Zona Verde no Homem Misterioso. Então, mano, dá pra comprar lá em cima. Alguma coisa assim. Só que, pra isso, a gente precisa 300 de maestria em Sandy, Shizui e Wando. Para obter essa espada. Sandy, Shizui e Wando... Wando? Não sei como é que fala. Custam 2 mil belis do Legendary Sword Dealer. Levando isso em consideração, levará um total de 8 bilhões para obter a True Trip Katana. Para 6 milhões para as três espadas lendárias e 2 milhões para o custo de fazer ela. Agora, vamos falar sobre esse Legendary Sword Dealer, né? Que é um NPC que spawna aqui no segundo mar. Ele vem de cada uma das três espadas. É... Sadi, a Sadaikimetsu, a Shizui, que é a Shusui. E a Wando, que é o Wando Ichimonde. Cada espada custa 2 milhões. Ele desolva a cada 3, 15 a 5 horas. E desaparece de 15... Ele desaparece depois de 15 minutos. Ele pode aparecer em vários lugares e estados abaixo. O jogador deve completar a missão Coliseu por Bartilo. Para saber quando ele aparecerá. Então, você precisa fazer a missão do Coliseu. Falando com o gerente dentro do café. Não tecnicamente uma exigência de nível 700 para comprar uma vena... A cada 5 horas. Tá, enfim. Ele vai ficar aparecendo aí. Você tem que achar. E ainda tem a chance de quando ele spawnar, ele não vai spawnar, né? Com a que está faltando... Tipo assim, a espada que você quer. Pode ser várias espadas, mano. Então, tipo assim, você tem que ter a sorte, né? De o negócio vir no seu agrado. Vamos dizer por assim. Então, você tem que ter essa sorte, mano. Além de tudo, você tem que ter essa sorte, entendeu? Mas... Uma delas eu fui abençoado, né? Que, como eu disse para vocês, eu tenho aqui, né? A nossa querida... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, ah. A gente tem a Shizui. A gente não tem outra. A Rengoku, ela não é. Eu achei que era, mas ela não é. E, mano... Poli, você está sendo aposentada. E seja bem-vinda, Shizui, mano. Ela já está aqui, né? Com mais 340. Eu acabei dando uma upada nela ontem. Porque o pai aqui, né? Já está ligado, né? Daquele jeitão. Então, mano... Ela é muito da hora. Porque quando a gente ativa, ela faz isso daqui. No Haki, né? E, mano... Ela tem aqui um combozinho dela. E ela dá 1.600 de dano, mano. Mais 340, velho. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Trou demais, velho. Pô, muito braba. Muito boa do rolezinho, ó. Já estou mais 340. E eu quero ver a habilidade dela que a gente vai dar no desenrolo. Mas por que eu estou falando isso, mano? Porque, tipo assim... Quando eu pegar level 300... Ela vai dar o foco tiro, né? Que é a última habilidade. E eu já vou estar com ela apta a se tornar uma da truta. Por ele ficar tanto. Então, mano... Vocês já estão ligados que vai demorar. Porque pegar 300 de maestria... Em 3 espadas, aí são 900 de maestria, mano. É tipo uma super human, tá ligado? Vamos se dizer assim, né? Porque a super human... Eita! Meu monitor decidiu parar de... Deu uma desligada. Mas, tipo assim... Pra pegar a super human, caso você não saiba... A gente precisa de... 300 de maestria no Dragon Brief. 300 de maestria no estilo de Luta Link. 300 de maestria no Black Lag. E 300 de maestria... Então, tipo assim... Ainda a gente precisa de um a mais. Aqui, no caso, é um pouco mais fácil. Mas o complicado... Que diferencia... Que eu acho que é o fato deles terem diminuído 1, né? Tipo, não ter que pegar em 4. É que as espadas já dão um trabalho gigantesco. Tipo assim... Imagina... Eu tenho que ficar em média de 3 a 5 horas no servidor... Pra conseguir com que uma dessas espadas apareça. E ainda tem a chance de ser uma que eu não tenho. Que já apareceu outras duas vezes enquanto eu estava no servidor. E nenhuma era da que eu precisava. Então, mano... Começa por aí o rolezinho, entendeu? É muito trabe. Mas, mano... A gente tá pelo menos chegando aqui na verdadeira corrida silenciosa. Que pelo menos eu já vou ter uma habilidade. Vou ter que o pala, mano... Hoje... Hoje a gente pega no 300, mano. E eu vou chamar de despertar, tá ligado? Vixe, pegamos. Vamos lá, verdadeira velocidade... Tá, pega. É tipo um teleporte, mano. Que doideira. Caramba, velho. Diferentoso, hein, mano. Vamos... Vamos se dá ali. Eu quero... Fazer... Dá pra... Ah, ela dá tipo um dashzão, mano. Que da hora, velho. Ô, eu tenho bastante... É... Locomoção. E eu acho que... Mano, eu quero ver... Aonde é esse bichão, velho. Deixa eu ir lá pra cima. Tá, vamos lá. Será que é ali em cima? Tá, eu vou segurar assim. Puxo... Por as outras coisas. Uai, não consigo ir lá pra cima, mano. Uai, o maior é lá, não é? Tá, vamos lá. Uai. Ô, mano, não sei se aqui não, velho. Bom, só pode ser lá. Eu preciso de uma... De uma ajuda pra poder chegar lá, velho. Porque eu não tenho essa habilidade não, mano. Ah, agora eu consegui. Ah, tava difícil, mano. Ó, e é aqui, ó. Não! É esse carinha aqui, mano. É esse é o brabo. Pra vir, tem que ser com ele, mano. Hey, saia daqui. Beleza, eu vou embora. Pode deixar, mano. Então, ó. O que que a gente vai fazer? Como propriamente eu havia dito, a gente precisa dessas seguintes coisas. Então, mano. O que que o pai vai fazer agora? A gente vai... Nossa senhora, já chegou em 99 mensagens. A gente vai simplesmente ficar farmando até eu conseguir fazer o suficiente pra poder, né, ter level 300. Aí a gente precisa ir atrás das outras espadas. Agora, eu preciso da ajuda de vocês. Porque tem pessoas que entram aqui no servidor. Então, essas pessoas que entrarem no servidor... Mano, se em algum momento spawnar, me avisem, cara. Me avisem porque isso vai ser de extrema importância pra mim. E eu preciso... E eu preciso deixar... Ficar, tipo, mais forte. Então, mano, vai dar trabalho, mas eu acho que agora a gente pode dar início à nossa saga em busca de se tornar o maior espadachim do mundo. Ainda tem outras que a gente vai correr atrás e tal, mas isso daí depois a gente faz no desenrolo, mano. Deixa eu setar meu spawn aqui, porque agora, meu parceiro, a gente vai ao par. Então, quando o pai pegar mais 300, a gente volta. Bom, já se passou um tempo, né, desde... Bom, já se passou um tempo, né, desde aquela hora que eu falei pra vocês que eu iria, né, despertar a bichona, né, mostrar com que ela se tornasse uma incrível espada. Deixasse de ser aquela pequena menina. E agora, eu tenho o foco-tiro. Que eu não sei o que que faz, mas eu sei que ele deve ser muito bom. E, mano, eu vou testar ele agora e... Ó! Nó! Cara, o problema é que demorou um cadinho, né? Mas, de resto... Mano, engraçado, né, que, velho, o chapéu do Lauda aumenta bastante o dano, né, mano? Nossa, 2 mil e tarará por esse ataque, mano. Nossa, ó. É forte, velho. É forte, mano. A espada é braba. O negócio agora é a gente começar a descobrir uma forma de pegar as outras. Tipo, vai precisar de dinheiro? Vai. Vai precisar de money? Vai. Mas isso, mano, eu tô desenrolando, tá ligado? Isso, eu já tô indo atrás. Eu consigo pelo menos uma. Então, tipo assim, né, faltam duas. Só que ainda falta a Wanda e a Sade, né, mano? Que eu não sei qual que vai ser mais fácil da gente conseguir. A gente precisa de sorte, na verdade, né? E, bem, existem algumas formas da gente conseguir desenrolar isso daí, mano. Deixa eu pegar um barco aqui. Não, não é essa daqui, não. Essa daqui é de grátis. Não quero essa daqui, não. Pronto. Agora eu vou lá pro café, porque existem alguns métodos da gente descobrir se o nosso amigão tá pra vir ou não, né? Porque existem alguns métodos que, na verdade, alguns métodos não. Apenas um, né? Que a gente vai usar o gerente na tradução, né? Ele sabe mais ou menos quando o vendedor de espada, vamos chamar de Legendary Sword Dealer. Na verdade, vamos chamar de vendedor de espada, né? O Zé Vendinha. Tá, basicamente, quando a gente chegar lá e falar com ele, a gente pelo menos precisa dar um tempo no servidor, cerca de 10 minutos. Senão ele vai falar que ainda, tipo, é muito cedo pra gente tá aqui. E daí, existem algumas falas que ele pode indicar algumas coisas. Então, mano, deixa eu ir lá agora, que a gente vai entender melhor como isso vai funcionar. E, bom, eu vou mostrar, né, pra quem não sabe quem é o gerente. Estamos indo lá agora. O gerente é esse parceirinho aqui. Bom, ele, basicamente, ele vai dizer algumas frases. Deixa eu falar com ele. A gente vai falar com ele. Ele acabou de falar pra mim aqui. Isso significa o quê? O que é que, traduzindo, o que ele tá dizendo? Alguns piratas disseram que o encontraram em uma ilha próxima na semana passada. Verifique novamente mais tarde ou eu contarei a você o que eu vi. Mais de 15 minutos passaram desde que ele saiu. Então, quer dizer que já faz mais de 10 ou 15 minutos que ele apareceu e desapareceu. Quando aparecer desse jeitinho que tá escrito aí, vai dizer que vai faltar por mais ou menos 2 a 4 horas. Vai ter uma frase maior. Isso é apenas o começo pra você entender, né? E nessa frase tá escrito basicamente um homem que anteriormente afirmou ter visto seu navio por perto hoje. Volte comigo mais tarde. Então, tipo assim, isso significa que daqui 2 a 4 horas ele vai aparecer. A outra mensagem é I think he's coming some. Que tá aparecendo aí na tela. Ele começa com I think, então é bem fácil. E, traduzindo, acho que ele virá em breve. É tudo sobre o que todo mundo aqui está falando. É sobre, tipo, mais ou menos o que todo mundo tá falando sobre esse assunto. Quer dizer que entre 20 e 50 minutos ele vai aparecer. Agora, se ele falar as seguintes duas frases. Hey, I just... Volta aparecendo aí na tela. Quer dizer que ele apareceu e eu tenho 15 minutos pra poder encontrar ele. Agora, se ele falar a seguinte frase. Me... Man, he left... He left... Quer dizer que ele foi embora não há muito tempo. Quer dizer que faz menos de 15 minutos se passaram desde que ele saiu. Então, tipo assim, ele acabou de, né... Então, resumindo. Pelo que ele me falou, pelo que ele me contou... É... Eu vou ter que esperar um tempinho aí, né, mano? E você pode vir aqui, ó. Pode falar com ele. Ele vai falar a mesma coisa pra você. Pera. Tá, basicamente, pelo que ele tá me falando, ele pode aparecer de duas a quatro horas. Então, tipo assim, mais ou menos... Eu teria que ficar um tempão aqui esperando, né? Que essa é a mensagem. Será que é essa, né, mano? Exatamente. A gente tem que esperar de duas a quatro horas. E, obviamente, pra você fazer isso, você precisa dar pelo menos o Lego 850. Então, mano, esse é o único jeito que a gente... Ai, ele tem uma ali. Esse é o único jeito da gente conseguir o rolê, velho. E eu precisava de uma fruta melhor pra locomoção. Por quê? Porque, mano, na hora que aparecer, eu vou precisar ser rápido. E... Aparentemente, não tem nenhuma, mano. E se eu ficar girando, eu posso... Eu vou girar só essa? Vai que vem alguma coisa boa. Fruta da corda. Tô com uma string. Será que ele vai pedir? Então, resumindo. Agora a gente tem um tempinho pra poder fazer umas outras coisas. Mas, mano, eu gostei. Ela... Ela parece dar bastante... Que isso, mano? Tinha visto um vulto preto aqui. Ela parece que vai dar bastante dano, mano. Ó. Cara, muito boa, mano. Muito boa. Na moral. Na moral, mano. Da hora. Gostei. Recomendo. Agora eu quero ver as outras. Que as outras ainda eu não conheço. E daí, mano, eu finalmente vou virar o melhor espadachim do mundo. Cara, no estilo Santoriô. Nossa, vai ser doido demais. Ih, velho. Não tem escapatória, rapaziada. Pensou falando de novo ali? Ele já muda. Nossa. Ficaria tão feliz se ele falasse isso. Mas eu acho que ele vai falar de novo. Amém. É. Agora é de duas a quatro horas. Não tem muito o que a gente fazer. Mano, vai dar um trabalho pra eu conseguir fazer isso. Vou ver se eu consigo pegar as outras espadas. E, obviamente, eu vou trazendo o vídeo pra vocês. Vou mantendo vocês informados. Porque... Vocês estão ligados, né, mano? É um rolê que dá pra fazer isso. Vocês não estão ligados, família? Mas é isso. Pelo menos desbloqueamos aí a braba. Agora dá pra gente dar uma bela de uma brincada aí. Dá pra gente ir ride com mais tranquilidade. Não, só isso aqui, velho. Não, muito bom, mano. Tá doido, velho. Pô, dá muito dano. Eu quero ver quando for a... A tru triplicar dano, mano. Aí o negócio vai ser embaçado demais, hein, família? Tamo junto. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Tchau.